Oi, gente! E com essa cena do Thor querendo fugir, ele tá ali, ó. Ô, Thor! Cadê? Enfim, ele tá ali querendo sair, mas ele não vai. Vocês acompanharam que semana passada eu fui pra São Paulo no evento da Nina, então eu decidi hoje fazer uma maquiagem usando o batom mais desejado dos últimos tempos, que é o batom da Nina junto com a MAC. Eu achei essa cor linda, juro, linda, maravilhosa. Vocês sabem que eu nunca mais usei batom, né, eu tô muito na Vibe Gloss, mas eu ia na loja comprar porque eu achei uma cor muito bonita, muito usável, e também não é aquele batom mate, opaco. Meu Deus, eu vou ter que liberar o Thor, peraí. Meu Deus, sai. Tadinho, ele já tava agoniado pra sair do meu quarto. Mas enfim, voltando, e como vocês podem ver, eu ainda não usei o batom, ele tá aqui inteirinho. Tô muito curiosa pra saber como é que ele vai ficar no meu tom de pele, se vai ficar bom. Essa introdução tá enorme, mas enfim, gente, vou fazer uma maquiagem usando ele, espero demais que vocês gostem. Já deixa o like pra me ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal pra gente chegar logo a 500 mil, que eu tô muito... E me acompanhem lá no Instagram, que eu tô sempre conversando com vocês. Mas enfim, né, vamos fazer essa maquiagem. E pra começar, eu vou prender meu cabelo, e agora eu tô dando um tempinho na minha orelhinha. E eu peguei essa faixa super sexy, que eu comprei por R$2,50 lá na 25 de março, mas ela prende super o cabelo. E aí tá a minha dica, que vocês sempre perguntam, por que que a minha boca é tão rosada? E, gente, é hidratante labial, esse tem cor e deixa a boca bem rosinha. Mas vamos lá, o primeiro produto que eu usei foi o corretivo da Natura Aquarela, pra fazer com base de sombras, pra minha sombra, porque eu vou começar pelo olho dessa vez. Uau, nunca faço isso. E esfumo com a esponjinha, e logo venho com a sombra, que na verdade eu acho que é um blush. É esse blush aí da Mori Makeup. Ele é na cor 14, e tem esse tom de malva rosado, muito lindo. E pra esfumar o côncavo, eu usei esse pincel da Maria Margarida. Ele é o P21. Ele é um pincel de esfumar menorzinho, então ele pega em todas as partes ali do côncavo, de toda a pálpebra. Então eu consigo trabalhar esse esfumado bem direitinho. Eu tava com a mania de pegar um pincel muito gordo pra começar esse esfumado, mas eu tava percebendo que, assim, não tava ficando tão bom, tão perfeito. Aí eu mudei pra esse pincel, e gente, maravilhoso. Toda parte do meu olho ficou com a sombra, então eu amei. Peguei essa paleta de glitter prensado da Colourpop, que minha cunhada me deu. Muito obrigada, Rafa. E eu peguei esse tom de malva cintilante, nessa mesma pegada do blush. Aí primeiro eu tentei pegar só a sombra com o pincel seco, mas ficou, assim, muito sem graça, nada brilhante. Aí eu tive a ideia de pegar a bruma fixadora da Katarina Hill, e fazer, tipo, uma pastinha com a sombra. E, gente, apenas olhem. Ficou muito brilhante. Então, assim, se a sombra não tá pigmentada, dá uma molhada até com água mesmo, água termal. Qualquer produto cremoso, qualquer aguinha, cuspe. Cuspe, que nem a Marissa Ad dá essa dica. Que a sombra fica muito mais pigmentada. Eu fiquei realmente em choque real. Mudou completamente a sombra, e eu amei o resultado. E a ideia era fazer uma maquiagem com um delineadão. Mas eu fiquei com muito medo, mas mesmo assim eu quero fazer um vídeo tentando fazer um delineado bem tipo a Amanda Pastore, bem maravilhoso. Mas aí eu fiquei com medo, e aí eu acabei fazendo... Gente, a Bruna Tavares acabou de falar comigo, peraí. Mas enfim, voltando, eu acabei fazendo um delineado mais fininho. Aí pra fazer ele eu peguei dois delineadores. Primeiro, um de pincelzinho, mas pra puxar o gatinho eu peguei essa caneta da Milani. Só que depois ela começou a dar umas falhadas, já comecei a ficar tensa. Então eu troquei e fui fazer o delineado mesmo só com esse outro da New York Colors, que eu comprei há anos. Ele é muito velho, mas assim, ele é muito bom também. Então aí quem achar esse delineador dessa marca, NYC, comprem que ele é muito bom. Ele é bem pretinho, fosco e mara. Amei e super barato lá fora. Então essa foi minha tentativa de delinear do gatinho, e ficou bem gatinho, bem magrinho. Pra pele eu usei essa base da Nutrimatics. A minha cor, eu vou pegar aqui de novo, cadê ela? É a 301. E eu gostei bastante dessa base. Já fiz vídeo testando vários produtos que eu nunca tinha usado, e eu me surpreendi. Mas antes de espalhar no rosto inteiro, eu peguei um pincel língua de gato mais fininho, assim, menorzinho. Pra deixar o delineado mais certinho possível. Ele não tá dos melhores, mas eu tentei, foi a minha tentativa. Então eu limpei ali pra ele ficar bem fininho. Aí vim com o meu pincel Kabuki preferido dos últimos tempos, da Ruby Rose, o F84, e espalhei no meu rosto inteiro. Gente, olha só, a cor dessa base é muito boa, mas eu lembrei que eu esfoliei o corpo. Então tirou todo o meu resto de bronzeado, assim, que deixava o meu ombro bem mais escuro que o meu rosto. Então é por isso que a base tá dando mais certo, não tá ficando assim tão escura. Espalhei pelo rosto inteiro, e agora pra corrigir a olheira, eu voltei com o corretivo da Natura Aquarela. Esse é na cor mais clara de todas, se eu não me engano, é o Claro 20. Se eu não me engano, é essa cor. Então eu coloco só ali na olheira, e também descendo pra dar uma iluminada. Porque como ele é um pouquinho mais claro que a minha pele, ele cobre e também ilumina. Aí ele é muito bom. Já tem vídeo só desse corretivo, que eu também vou deixar no card pra vocês assistirem. Meu Show Doll BT Glow, essa cor é a Rose Pearl, que tem esse tom de rosinha aí bem clarinho. Ele deixa um tom muito bonito na minha pele, tô amando. Então eu aplico ali onde eu vou colocar iluminador, que eu esqueci o nome da parte desse corpo. Em cima das bochechas, né, digamos assim. Em cima das bochechas, e espalho com um pincel Dual Fiber bem pequenininho. De pó usei o meu da Payot, mas esse ele é o 05, que ele é o pó translúcido só. Não é o pó translúcido do mate. Então ele tem umas partículas de brilho. Eu tô usando ele porque o meu mate acabou. Eu prefiro o opaco, mas ele também é bem bom. Mas ele deixa uns brilhinhos no rosto. Contorno eu usei o Ilha das Sereias, da Pasa Pra Feministas, pra T-Blogs. Também adoro esse contorno, ele é super pigmentado. Aí eu fiz todo o contorno no meu rosto, ali na maçã. Também rente a raiz do cabelo, pra dar essa leve bronzeada. Porque eu não peguei nenhum, só o ainda. E também ali no nariz. E de blush, eu usei esse também da Nutrimatics. A mesma marca da base. Ele tem esse tom de malva, mais avermelhado. E com cintilância, então dá bem... Azinho de saúde. Pra terminar os olhos, eu voltei com o blush da Mori Makeup. E fiz ali a parte de baixo. E eu tentei ligar com o delineado. Pra não ficar assim, só o delineado preto. Sem uma junção. Então eu fiz essa ligação. Meu rímel descoberta dos últimos tempos. É esse Lift & Go. A máscara de cílios da Vult. Gente, muito boa. Muito, muito boa. Passei várias camadas. Eu não mostrei no vídeo tudo, porque ficaria muito cansativo. Mas olhem depois o resultado. Um, dois, três e... Ainda não. Daqui a pouco aparece e eu pronta. Queria bem um holofote. Então eu usei o Sparkling Dust da Inglot. E esse é o número. Eu sempre esqueço. É o 01. O 02 ele é mais dourado. E esse já é mais um rosado. E eu sempre esqueço o quanto que ele é pigmentado. E o quanto ele ilumina. Amo demais. Então eu apliquei bastante. Porque eu queria bem, bem iluminada. E antes de eu usar o batom da Nina. Eu vou contornar minha boca. Mas antes disso. Eu peguei o pincel de base. Pra anular ali a cor da minha boca. E agora sim. Eu vou contornar ela. Porque o batom da Nina. Eu vou explicar isso depois. Então assim. Só esperem. Mas eu vou contornar toda a minha boca. Pra deixar o formato bem certinho. E tchê 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 tchan. Que malé tchê tchê tchan. Desculpa gente. E agora eu vou falar. Porque eu não vou ter maturidade. Pra fingir naturalidade. Em usar esse batom aqui. Eu juro. Eu achei a cor muito bonita. Eu já falei 700 mil vezes. Mas eu amei a cor. Então vamos lá. Ai gente. O cheirinho do batom da Maia aqui. O cheirinho de riqueza. Ai é muito bom. O cheirinho de baunilha. E vamos lá. Olha só que dó. Inclusive Bianca. Eu tô com o teu. Bianca deixou sem querer aqui comigo. Ela já usou. E eu não. Assim. Eu não sei como eu me segurei até agora. Então eu fiz o contorno com o batom Suar. Porque esse batom aqui. Ele é amplified. Então ele não tem a consistência assim. Tão grossa. Fiquei com medo de não conseguir fazer o contorno da minha boca. Então eu fiz com esse batom Suar. Que também é da MAC. Que tem esse tom. Bem um tom de boca. E agora eu vou preencher com o batom da Nina. E vamos lá né. E vou colar a boca. Amei. Amei. Gente. Faz muita diferença fazer esse contorno da boca. Que tu deixa a tua boca bem contornada. Obviamente né. Fica bem mais bonito. Só tem que tomar cuidado. Que como ele não é exatamente do tom do batom. Pra não ficar aquela coisa. Do contorno da boca ser bem mais escuro que o batom. Isso era até uma tendência nos anos. Sei lá que anos. Mas assim. Há um tempão atrás. Então o que que tem que fazer. É misturar bem essas duas cores. Ou tu pode pegar um pincel assim de lábio. E aplicar e ir misturando né. Esfumando. Esfumar esse lápis. Eu podia ter feito isso até com o dedo mesmo. Ou que nem eu tô fazendo agora. Que é aplicar o batom bem em cima do contorno. Então eu tenho que tomar cuidado. Não é simplesmente aplicar ele. Que é pra pintar também esse contorno. Como ele tem essa textura Amplified. Que não é um batom mate. Não é um batom só cremoso. Ele é cremoso. Bem cremoso. E também tem esse brilho assim de gloss. Deixa eu tirar isso aqui. Pra ficar um pouquinho melhor né. Então é bem fácil de aplicar. Desliza super bem na boca. Não é aquele nude rosado. Que deixa o dente amarelado também. Não tô achando. No meu tom de pele. Como eu tô bem branquinha. Ele ficou esse nude rosado. Mas não tão apagado. Lá em São Paulo a Bianca usou esse batom né. Pra testar. E ela tava bem bronzeada já. E nela já ficou um tom nude mais apagado. Então em mim ficou assim. E eu amei. Eu com certeza vou usar. Fiz essa maquiagem aqui também. Que era pra ser um rosado. Pra combinar mais com batom. E a Nina também ama usar essas maquiagens mais rosas. Tentei um delineado. Mas ficou bem fino. Mas mesmo assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem aí já comprou o batom da Nina. Comentem aqui embaixo. Que eu quero muito saber. E é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E até o próximo. Tchau.